E aí, manas, eu vou ficar com os lex Ué? Você acabou de falar que não ia gravar? Ó, deixa eu gravar, tio, aí pessoal do canal Ó, Stere e a Flippa não querem que eu grave, não Não entendi Pô, você vai pegar uma técnica mesmo? Poxa, meu Sujeira Eu não entendi Ah, não, eu não vou de Ibana agora não, pessoal Não vou agora não de Ibana Vai aí, Stere De Ibana, Stere Não, não, eu vou deixar o Drizzy primeiro Eu ainda não consegui comprar Pô, mas peraí, todo mundo falou que Pô, ninguém pegou a skin nova Porra, galera, e o mapa? Pô, mesmo o mapa, pessoal? Não, meu jogo não atualizou, mano Ó, vai de lá em cima, tem a torrinha do lado Ai, caramba, viu, pessoal? Como vamos produzir Conteúdo recente, atual, para a galera Se a gente não pega as coisas novas Porque vai sair só daqui a pouquinho Vamos torcer Não, vamos torcer pros caras pegarem o eco lá, né? Pelo menos o pessoal aí vê como é que é o eco Aqui, ó, galera, tô apertando o time aqui, ó Tá todo mundo sem patente aí, como vocês podem ver Que zerou a season MD10, tamo no MD10, porra MD10 Ó, vou aproveitar o capitão antes que nerfem a arma dele Eu nem vi que era ranqueado essa merda Vão bufar, vão dobrar a força da arma da caveira e vão nerfar a arma do capitão Ranqueado eu já vou chegar a viril Ah, não, sem burrice, estéreo Vamos jogar ele inteligente, vai Tá fechado, mano Ih, tá tudo com choque Ih, caramba Eita, porra Ai, ai Tá com choque Ô, diri, você consegue fazer o buraquinho aí pra mim? Eu tô com granada no fax, o seu revoltado com a vida Daqui debaixo eu consigo acertar, eu não consigo não, né Peraí, diri, deixa eu subir aí Eu não sei jogar granada, onde que eu miro? Eu miro no armário? Não, 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 eu vou jogar granada aqui debaixo Mira no meu coração Tá onde? Daqui, dentro do buraco Ah! O que aconteceu? O que aconteceu? Agora foi, agora foi, agora foi Foi, foi, dois filhos de choque Vai, Thermite, vai, Thermite Brilha, faz a sua Faz seu nome, filha da puta Tá tudo fechado, mano Não dá não, o gol tá com choque Eu não consegui acertar a granada aí O que foi o estado? Foi eu, foi eu Acabou granada, filho Eu errei uma Derrubei o carinha lá, mano Vou passar a linha do lado aí Ah, então vou abrir aqui Avancei o armário Dá pra abrir lá o gol, não faz Atividade inimiga de proteger o container Ah, não Tem contact Matei mais um Ah, não é É o que? Ah, pera Ah, tô viajando Já era 3 kills, cuzão Vai segurando Capitão bolado, vai ser nerfado Ai, nossa, tô muito triste que vou nerfar o capitão, mano Quer dizer, que nerfaram hoje o capitão, pessoal É, nerfaram, porra, foda, foda Porra Ai, ai Olha, bugou, gente Não tá aparecendo aqui o echo No menu, ai, meu deus Puta Poxa, pessoal Tá acontecendo esse bagulho no update Que agora? O que faremos? Eu tô muito chateado Ah, meu saco, isso foi de Valky Beleza Peguei, peguei Não, pode ir, pode ir, pode ir Eu não quero de Valky, não Tô sempre foi de Valky Não aguento mais Vou de Bandit Vou de Bandito Olha, se alguém quiser jogar de Hulk Pode me avisar, tá bom? Na próxima eu vou, Felipinha Eu não ligo de dividir Eu não ligo de dividir Vou lá em cima reforçar Que eu sou um cara maneiro Alguém reforça aqui Tipo, eu vou meter o choque Olha, eu me falo Eu tenho aqui em cima Joga a câmera Vou jogar uma maneira Olha, o que é? Olha, a madeirinha bonita Claro, a madeirinha bonita Tudo bem Dispositivo a porta Reporça de parede concluída O que é o Fax? Foi demais Foi Manda uma câmera Sabe essa portinha chata aqui Que os caras normalmente têm que entrar? Do lado aqui de onde está fortificado Aqui embaixo O Fax, manda uma câmera com catupiry Bordinha, por favor É aqui no Fax Ah, não deu Esquece, esquece, esquece Não, não vai dar mais Olha, ok Não pegou colete Lá fora? É, eu queria uma lá fora pra ver Eu queria ver por fora ali Eles chegando no... Foi, Serinho Eu mandei uma lá fora Sabe o lugar que a gente quebrou no Fax? Eu queria uma câmera lá fora Bom, burro, mano Acertei agora Não tô não Tá tudo quebrado Olha aí Perfeito, mano É aí mesmo Não faz o que eu queria Mas se jogar os caras vão... Já tem em cima do armário Dá cara no armário não Se jogar tetra Alguém me dá Cala aí Ih, tem cara que não dá de cima, velho Fodeu É a filha preta Nossa Não é não Caraca Não tem só eu não Tem mais Gente, se estourar tetra ali Pelo amor de Deus me berra O cara tá na esquerda dos armários ali Atirando Atirando Boa Ah, os caras colocaram Não creio que eu caí nessa tetra É Vem aqui me matar Ó, cuidado, nofax Vai ir com o bombeiro, hein Ah, meu Deus Que vacilo Que vacilo Ó, o cara ainda fez um teabag Filha da puta Corre, corre Não volta mais pra mim, não Ah, linda, bro Olha isso, tá ligado no bombinho Tô com a Ashe na minha cara E eu não tinha visto A Ashe tá aí nesse cara Não tô direito, nofax E tem um cara garagem também Garagem ali em cima? É Ah, eu deitei ela, mano Eu deitei ela Ela tá subindo, tá subindo a escada Tá caída, ó Vou marcar ela Ela tá caída ali, ó Vai finalizar, não tem ninguém ali Pode ir, pode ir Pode ir, pode ir Pode as costas Tomou nas costas Não, isso não Isso é um cadáver, não Vai, subiu, subiu Toma a escada Boa Tem outro bombeiro Tem um bombeiro aí Fica ligeiro Deixa eu ir em você Desce, volta lá Volta lá, nofax Ó, na direita entrou também Na sua direita entrou Ó, armário Entrou armário Entrou armário Termite, marquei lá Boa Tá na direita, nofax Sai caralho Ele tá lá atrás do armário Ele tá lá atrás do armário ainda, nofax Ele mirou agora onde você tava atirando Tirou a cara E tá só picando ali Ô, Felipinha Aí se você rushar na sua esquerda Aí você pega ele Não, não dá Não dá Porque a Twitch lá não é em cima do armário Não rusha Então não rusha a Twitch Ah, não É em cima Ô, Black Ele plantou a Thermite Ele plantou a Thermite A Twitch Tá colocando a Thermite Na parede de teu lado Explodiu Tá atrás do armário lá ainda 2x2 Isso mais vocês Mas não dá pra pegar nele não Aí, buf, limpa Garota Eita porra Ó, aqui, ó Blackbeard tá deitado na escada Não dá cara Não dá cara Ele tá deitado É, não dá cara Só espera Ele vai ter que avançar Ele vai ficar preso no wire Se ele for avançar É, isso que vai acontecer Ele vai prender no wire E vocês comem ele Só tem ele? Só Já era, ganharam Ele tá deitado lá Ele tem uma câmera lá Relaxa Não marca não, hein Quem tiver na câmera Não marca não Ele subiu Ele tá tentando pegar você, nofax Ele tá mirando na porta do nofax É Não dá a cara nem a pau Ele vai dar a volta Ele correu Ele vai lá pelo gol Lá por onde o termite tá Provavelmente Eu tenho a câmera lá Dá pra ver também Se ele for, relaxa Mas é lá mesmo que ele foi Nossa, que câmera Bem posicionada Essa câmera 1 aqui A câmera 1 nofax Nofax, acho que ele foi Por essa porta aí, nofax Cuidado Ele não apareceu no gol, não Ah, no gol, gol Tá no gol Tá mirado no gol de longe Ó, ele tá no gol Desceu Aí, Felipe Caralho, time Ó, as câmeras ficaram boas, viu nofax? Vou te falar que mandou bem É, principalmente o olho negrum Não, ficou ruim Mas tudo bem Não liga pro estéreo não, nofax A gente gostou muito do seu trabalho aí Mas ele fez até um momento Foi muito bom Eles conseguiram dar a cal e tudo Pois é, então não Ficou bom mesmo Não, o estereo não veio Estereo invejoso Estereo nem tinha parado com isso, né Voltou a ser invejoso Vou pegar o Tedger pra vocês É, tô achando invejoso É por isso que a gente não pega nem a banha Porque ele não tem ainda Nossa, acredito que a inveja dele Vai fazer ele entregar o jogo pros caras Não faz isso Ele vai ficar me tratando mal Eita porra, é assim? É assim? Eu tenho que ser inferior a ele De me tratar mal, Felipe? Ah, eu acho que ele fica com ciúmes Porque, né É inveja, é inveja, é inveja Ele tá nem falando nada Ele tá fazendo mudinho lá Ele quer matar Tipo um louva a Deus O Ben te subiu, hein Bem, meu amor É domingo de manhã Vamos tomar uma peça Ah, eles não pegaram o Kessa dessa vez? Não sei o que é isso Adoro quando os caras pegam a Kessa Mó bom No spot Dá uma vantagem, hein, Felipe O Ben te subiu Ó, tá lá Tá lá mesmo Tá, a gente na portinha? Lá, ó Cadê a câmera aqui? É lá no final, no norte É, tem cara dentro do prédio aí Você tem que orientar todas as salas Vou quitar no terceiro andar Trudei Pronto Olha Ah, reforçaram sim Manda o Thatcher, manda o Thatcher Manda o Thatcher Ou o que vai sair na escada de incêndio aí mesmo, ópa, Chief Tá pressionado aí Ó, tem a porta aberta aqui Não fala que você tá faltando aquela carga esotérica É assim que você fala ou não? Esotérica? Esotérica Chegando todo um bicho de xismo Opa, Chief, sei que tem munição pra caralho A chance, porra, aqui A munição da Grinch tá quase acabando É, não sou eu não, é a Felipe O Gol, pera, pera Não, o Gol já tá, tá livre Já? Preciso recarregar Cuidado A gente vai sair ali 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 Ai Merda Eu pensei que era o Sled por um momento Ih, eu fui avistado, really? A câmera ali, ninguém destruiu, pô Tá levando da onde? Eu tô metido no meio, acho Da janela, da janela aqui, ó Da janela Não, foi da janela não Foi do corredor mesmo Opa ali, ó Sarinha, Sarinha Sarinha ali, ó É o que, ó Pulse? Matei, matei Era Pulse, mas tá morto já Tem C4 Foi a do Pulse Fica aí, Patrícia Não tem mais Puta, tem que cair na terra Calma, calma, calma Calma, calma A Valkyria tá lá Só olha aqui, alguém tá me ruxando Só olha, só olha Tem alguém me ruxando na direita A própria Frosch morreu Mal, Drizzy, não deu pra salvar não, mano Não, mas levou ela pra morrer Pô, a Frosch, ranqueada, vai tomar no seu cu, mano Por que que eu... Ah, o que aconteceu? Minha tela ficou escura do nada, velho Ah, eu não consegui matar a Valkyria Valkyria... deixa eu ver pra onde Oh, ela tá nessa sala aí, Nofax Nessa sala aí, Nofax Nessa sala aí, Nofax Né, ele tá mirando Ele tá mirando, ó Tá lá fora, tá lá fora O Hulk ruxou aí Ah, caralho, mano Eu vou morrer nessa sala aí, Nofax Mas ele tava mirando na sala, Drizzy Então não vai morrer não, Nofax Pô, confia, caralho Ah, eu contasse três Não, porra Já matei cinco, Nofax De ter mais É... Cinco idiota, cinco idiota Nofax Nofax, o Hulk me ruxou aí no corredorzinho Eu entraria pelo... Eu entraria pelo gol A Valkyria tá naquela sala lá Drona aí, Nofax Isso, Nofax Eu acho que tem cinco minutos ainda Ó, a Valkyria, ó A Valkyria naquela sala Saiu, saiu Ela viu seu drone, ela vai sair, Nofax Vacilão Ae, boa Equipe aliada morta em combate Ficou sambando demais aí, Nofax Mas vocês morreram tudo, vocês queiram fazer o quê? Milagre? Noooooooooooooooooooooooooooooo Só tá o best-se mijado aí do novo Valkyria Só pra ficar ligeiro Deixa comigo, Nofax Não vai precisar nem gastar uma bala nessa partida agora Ô louco É... Felipinha foi de rua, hein Eu prometeu, hein A gente vai, Switch Master, Oficina É... Sai de jantar? Sá de jantar, sem dúvida Sem dúvidas Oficina é o ultimo andar? É É Nossa não Horrível ficar em cima Não Começa a entrar a cara de todo lado É tudo que a parede explode Ó o hook, ó o hook, ó o hook Viu Felipe, é assim que se faz Por isso que eu sou o quarto melhor hook do Brasil Mas eu Agora sou a primeira, né? A primeira, pronto Tem 15 pro player indo te xingar No seu vídeo agora Ô gente, vocês vão estourar aqui em cima ou querem Fortificar? Felipe, tenta queimar o termite E eu vou fechar Não, não fecha, não fecha Joga bombinha se tiver Tem mais uma? Tem mais uma? Tem, onde você quer? Joga aqui, ó Bem perto do barril ali 5 e contando Boa garoto Gostei, gostei dessa, Denise É, fecha aí Isso que eu ia falar Vou ficar lá dentro Tio Para de andar aqui em cima, por favor Desculpa Para de andar Eu não faço Sempre tomando o cu nesse spot que eu peguei Ó, agora Peguei uma câmera boa E não vão vir pra cá não Tá colocando termite Tá colocando termite Não tá não Colocou já, colocou já, Felipe Não, 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 não Emocionada Como é que você escutou? Porra, eu tô com 40 de áudio e escutei Aqui de cima ainda Não deu a cara não, né, Denise? Cê segura aí Pode subirem na janela, mano Patife, Patife, fica aqui no corredor Ah não, é o estéreo, estéreo Nossa, porra Tá ligado aquela escada Aquela corda que tem na escada Que sai pra sacadinha aqui do meu lado? Da onde, Nopax? Lá de fora, pegou pela janela Calma aí, nego Calma aí, calma aí que eu tô morrendo aqui Eu deitei o termite E me AI and kill É que os dois apareceram juntos, mano Tem aqui no corredor comigo, Patife Tô ouvindo muito passo aqui mesmo A câmera me viu Os inimigos estão protegendo o contêiner Repite que os inimigos protejam o contêiner biológico Tá lá, tá lá, Patife Eu não vi nem de onde tô levando tiro, gente Pra ser bem honesto Tomei da escada e tomei da porta Quem tava protegendo aí? Nossa, um segundo Tem um aliado O contêiner biológico foi protegido pelos inimigos Nossa, só o escudo do maluco abrindo no meio Vai ter matado aí que eu não consegui matar ela, mano É, mas você jogou a C4 Não jogou pra matar? Joguei, mas aí ela não matou Não, aí você deu a cara quando você jogou a C4 Hummm Pô, time, vamos perder não, time Já não morro, não puxa não, Sany Vai na boa Vamos jogar pra ganhar Ai, vamos precisar de Thatcher de novo Boa, Filipinha A Filipinha assumiu a função, é assim que eu gosto Mas eu acho que não vai ser lá embaixo Eles ganharam Não, mas vai ser ali na... Não vai ser ali na... Pô, tivessem segurado o corredor ali ia levar, mano Tava comendo todo mundo lá de cima, mano Tava comendo todo mundo lá de cima Ah, eu acho horrível Ah, eu acho horrível Não, mas é, não é boa, né? Não é melhor do que... Eu acho um terror A gente mesmo aqui Se a gente não tomar marotada A gente quebra todas as janelas e, mano Cobre os cara de bala, mano Um segundo Vá até o local do container biológico Cara, vai marotar lá na sacada de novo, cuidado Olha o meu facso Olha o meu facso Isolado Adiós Isolado Olha, olha Tá dando pre-fire só Aqui não adianta fazer de lá não, mano Aqui tem que dominar as outras salas em volta lá e comendo É então, mas da pra ir por cima Por cima ele é tranquilinho de pegar Ah Vai comendo o Termite aqui, já? Vai, coloca ai Não tá com choque? Tô Ah, foi lá que estava ai, ô... Cargo especial. Manteve distance Aparece Parabéns Olha que eu vou dronar isso Ativando o trone Marcando a porta Ó, o smoke tá aí dentro, o smoke tá aí dentro, eu tô à direita Peguei Porra de Jagger Afrox, nossa, ainda bem que não Ah, tá com o corpo morto Feri, olha a flecha letal funcionando, cuzão Não deu pra matar, né, mas foi bom O cara me pega daqui Tem alguém na direita? Tem Ah, filha da puta Tem na direita Aí, ó E aí E o sangue? Porra de Jagger, mano, me anulou, véi Ó, eu deitei um, mas o outro eu machuquei pra caralho Os dois tão dando objetivo, né? É, os dois tão dando Tava aí na direita da Filipa Esse aí, ó, o Filipa O Filipa, fala de favor aí Meu Deus Drizzy Esse aí eu tinha filhado Peguei um Falta um só, eu acho que é o Jagger O Jagger, ele tava aí na esquerda, na sua esquerda, Drizzy Tá bem aqui no cantinho, velho Não é nesse não, é no outro Não, não é nesse que eu tô falando É no outro, é no canto que o Filipa tá É nesse aí, ó, nesse aí, ó Boa, Drizzy, filha da puta Eu deitei o maluco com a flecha Joguei mó bem, aí pô, o Jagger conseguiu me anular, véi Ai, que mongo Melhor Frost que eu ganhasse, né? Melhor Frost que eu ganhasse, cara Ele tem janelas, né? Ele tem janelas pra comer a gente E... Ah, gente, pode feitar ela de novo Eu não vou fazer merda Jumbo pra caralho É, vamos ser demais, né, pessoal? Ô, Nófix Manda uma câmera que dê pra ver Essas duas paredes aqui, ó Você tem que jogar a câmera nesse Nesse V aqui lá fora, tá ligado? Tipo, você vai... Depois... Então, quando começar a rodada Você vai... Eu vou deixar a janela aqui, já tá aberta, ó Você vai mirar mais ou menos naquele muro lá, ó Mas não fica vacilando aqui, não Lá Puto, o Drone já viu a gente Já porque eles vão ficar de olho na sua câmera Aí você joga a câmera lá Sua terceira câmera e fecha, tá? Reforça tudo aí, mano Ô, gente, esqueci o Hulk aqui, ó A Felipe acabou de me passar Como a melhor Hulk do Brasil É, lá naquele murão, lá atrás É, o ideal Se errar, tudo bem Mas deixa que ele forver as duas paredes aqui, ó Tem que reforçar, tem que reforçar, hein Tô reforçando aqui, Driz Não, aqui, ó Botou dois reforços aqui Botou dois reforços aqui E três meninos É o Juninho que não vai passar Ele tem que arrumar o dinheiro Nofaxo, é... Agora reforça aqui, ó Ah, Ju Onde? Aqui, eu, Nofaxo Sábado você vai lá no casamento? Não O pai falou que você vai e confirmou já, viu? Ô, linda a câmera, Nofaxo Linda a câmera, velho Depois dá uma olhada Que maravilha que você deixou lá pra nós Ele jogou pro depois do muro Ele mandou depois do muro Não, foi linda Mandou bem mesmo Tô elogiando de verdade Os caras não levam a gente a sério, né? Só não fica muito nela Pra eles não verem Ah, tem aqui Acho que viram Ah, não viram não Não viram não Eles tão puxando tudo pelo... Pelo... Nossa, eu vi a câmera Ah, sério? Que eu não consegui acertar a varada nesse cara, velho A varada? Ah, eu joguei duas rodadas bem Duas rodadas igual um idiota Ó, tô entrando aqui pela lavanderia, Ache Ó, tô na câmera do Nofaxo lá Tem janela, tem janela, tem janela aí, ó Marquei, marquei onde tem Marquei onde tem dois Tá ali? Desceram, desceram Ah, saí Ufa Ó, eles tão entrando aqui, ó Não, aí não tem, não Não Não, que é, Filipa? Ali Essa janela não tem ninguém Aqui, aqui atrás, aqui, ó Entram por aqui, ó É dois, viu? O Slash tá na frente da porta principal Os dois já entraram, Arthur Já, todo mundo é no prédio já Só o Slash lá fora Só o Slash lá fora Black e Ash estão Estão no andar de cima Não era pra ter reforçado aqui, não, mano Black tá entrando Entrou já, o BlackBerry entrou A BlackBerry entrou do lado da Flipper Correu de volta, saiu O Slash tá lá Nossa, lá O Slash Que câmera? A do Nofaxo Se aparecer alguém fazendo rapel na parede do lado aqui Me avisa Tá, na de fora, né? É Por enquanto, nada Tem um drone aí dentro Que entrou pela escada ali Que tava o Black No Faxo, BlackBerry Sledge, Sledge entrou Sledge entrou Não dá, mano Os caras estavam entrando do outro lado, ó Vai, levanta tirando, levanta tirando Sledge, Sledge na portinha Sledge na portinha Na portinha que o Filipa morreu lá Que tem escadinha, Driz Ele tá lá, ele tá mirado Qual portinha? Aquela, eu vou marcar Não, eu não marcava Ele saiu, ele correu Lavanderia Ah, Driz, eu preciso sair daqui, mano Não marca, mano Então sai, porra Voltou, voltou Eu tô marcando lavanderia, cara Voltou Olha a lavanderia, olha a lavanderia Lavanderia tem Ai, caralho, deu bom O cara não morreu, velho Continua a lavanderia aí Câmera da lavanderia já era Tá vindo da escada, né Driz, essa janela eu não tenho visão não, viu Essa câmera Pegar o rapel e escuto Aí, tá aberto, do seu lado Olha o rapel Na janela do Nofactor, ó Marquei, 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 marquei Cuidado É black, é black Recuou, recuou Depois que eu marquei, ele recuou 20 segundos, eles vão ter que cruzar Não sei se o barulho é do Nofax ou é do cara aqui do meu lado Não, é do cara, do Nofax tava em pé 15 segundos Marcando lavanderia O cara lavanderia O último tá aqui, o último tá aqui É, ele entra aí, ó Faltam 10 segundos Faltam 10 segundos Faltam 5 segundos Boa time, caralho, linda Caramba Linda, 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 linda Ai Agora os Noob Brothers aí, ó Vai pro canal de alguém? Não Deixa o seu like aí se você curtiu, é nóis Um beijo, fui